Batida traseira, olha como é que ficou o carro, a carga toda esparramada na pista, o fogo, vários carros ali retorcidos no meio. Meu pai amado, onde é que aconteceu isso, ô Laís? Pois é, parra, esse acidente foi registrado na PR-483, próximo ali a Francisco Beltrão. Então, tava vendo ali uma obra na pista. Um desses caminhões acabou freando por conta dessa obra, o que vinha atrás. Mas acabou tendo uma desatenção e aconteceu esse acidente. O impacto entre dois veículos, né, de grande porte, acabou gerando todo esse transtorno. E no fim, uma verdadeira tragédia. O caminhão pegou fogo, então, ali na rodovia. Inclusive, um desses veículos acabou atingindo uma pessoa que estava trabalhando nessa obra, que é uma das pessoas que morreram nesse acidente. Duas pessoas, infelizmente, acabaram morrendo e outras ficaram feridas. Então, mais um alerta aí. A gente sempre vê obras também aí nas rodovias. Em relação a esse caminhão, foi isso que aconteceu. Aquela obra, a gente sabe que tem alguns pontos que são mais lentos. E aí, houve essa batida e essa cena impactante. Aí, um caminhão acabou pegando fogo, pá. E aí, um caminhão acabou.